Olá, agora vamos dar início ao nosso vídeo número 5 desta série de 9 vídeos que compõem a entrevista concedida pela pedagoga Mironi Maria Lombo de Campos à Universidade do Contestado. Neste vídeo número 5, ela comenta sobre desafios na área da pedagogia empresarial e também responde uma questão muito importante, se o mercado está preparado para receber estes profissionais. Então fique conosco e não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal da Esquadra Consultoria, se inscreva e também ative o sino para receber com exclusividade as novidades que são postadas no nosso canal. Baseada na minha experiência, você acha que o mercado está preparado para contratar estes profissionais? Quais as empresas que contratam este serviço? Eu acho que sim, eu digo que eu fui muito favorecida pelo tempo que eu tenho na educação, então por dominar muitas áreas, então a gente formou uma parceria na empresa. A empresa buscava essa questão da qualidade, de colocar o contato do pessoal, de atender bem o cliente, de fazer essa ponte. E acho que o fato de ter essa desenvoltura, essa habilidade aprendida lá na pedagogia, e no meu trabalho eu acho que formou essa parceria, nós unimos. Então, eu acho que o pedagogo, ele pode, então, atuar em empresas de recursos humanos, como eu falei lá no início, em ONGs, em hospitais, em centros culturais, em editoras, em sites, em consultorias, enfim, em todas as áreas em que ele vai aplicar o trabalho educativo, onde estiver o processo de ensino e aprendizagem. Ele vai ser útil.